Abbie, você parece preocupada. Tem algo errado? Não, nada errado, na verdade. Depois que você saiu, a Pilar me deu os diários secretos da vovó. Eu andei lendo eles e tem muita coisa para absorver. Não tem como você aprender tudo o que Mariana sabia de uma vez só. Vai levar tempo. Sim, ela teve um sonho. Uma visão do futuro. A Mariana descreveu uma mulher que se parece exatamente com você. É claro que eu não quero falar muito sobre isso. Por enquanto. Depois que a sua disputa com Amaru acabar e o destino da caixa prateada de Shell estiver decidido, pode me encontrar aqui? Sim, mas é claro. Não sei. Um escrito. Te dou graças a Deus. É uma missão, minha irmã. Vamos ao mesmo lugar. Este pared não resistirá a insumos. Isso é tudo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?